Fala galera, beleza? Eu tô de volta com Resident Evil 4 ou 4, 4, 4, é legal. Enfim galera, vamos lá. Agora a gente vai enfrentar o Mr. Krauser, um dos vilões mais legais e difíceis desse jogo, ok? Mas temos uma estratégia pra matar ele e qual seria essa estratégia você me pergunta? E eu te respondo, querido inscrito que está perguntando isso, ou não inscrito, ou qualquer pessoa que possa estar perguntando isso. É usar a faca, exatamente. Vamos usar a faca contra o Krauser. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Me falaram que se eu ando com uma granada equipada, eu saco a faca mais rápido. Isso realmente procede, pelo menos parece que sim. Enfim, o negócio é o seguinte, aqui ele vai estar aparecendo e vai estar dando tiro. Eu acho que se a gente vier correndo pra cá, nada pega na gente. Então eu já vou subir aqui, porque aqui ele vai vir atrás da gente. Tem uns itens ali embaixo, mas eu não vou pegar isso agora. Então eu vou vir aqui, ó. Aí ele vai estar pulando aqui. Olha lá, ele quebrou a porta. Aí ele vai pular pra cá. Só que ele é meio bugado. Aí ele vai pular e vai voltar, porque ele é idiota. Ó, viu? Aí ele fica voltando. Então o negócio é o seguinte, o que a gente vai fazer é esperar pra ver onde é que ele vai pular certinho. Na hora que ele cair, ok. Então, nossa, tá dando um lag. Droga, eu já fiz besteira, eu já errei. Esse lag não é do meu computador. Tá a 40 FPS. É coisa do jogo mesmo que é mal feito, tá? Ok, deixa ele cair. Algo pra cá, mais ou menos aqui, ó. Ele vai pular. Aí, ó, já dá a facada. Dá a facada. Seu gay, ele me acertou. Seu gay. Vem, vem. Vem. Tá, aí vai aparecer os comandos aí pra ficar apertando. Mas não tem problema. O negócio é encurralar ele, ó. Encurralou, já era. Beleza, já era. Vai jogar granada flash, vai fugir. Eu levei um dano no meio da fuça. Mas de boa. Eu poderia dar tiro nele? Poderia. Mas é desnecessário. Ok. Então eu vou descer ali. Se eu não me engano, não tem erva aqui embaixo. E a gente vai precisar de bastante erva durante esse negócio. Eu não tenho nada pra poder combinar. Então eu já vou usar esse treco aqui. Que a gente não vai voltar aqui mesmo. Então não fez diferença. A bala de magno. Isso é importante. Ok. Então vamos lá. Eu não sei de onde ele vai vir. Se eu não me... Tá, ele já veio. Ai, seu gay. Ele sacou a granada. Olha só ele aqui, ó. Sai. Sai. Nossa, ele me acertou. Seu boyola. Vem. Já era. Duas ou três facadas no máximo. Ele já foge. Beleza. Aqui tem bala de 12. Eu tenho espaço. Então de boa. Achei que eu não tivesse. Vindo pra cá. Aqui é onde a gente vai fugir. Não precisava pegar isso aqui agora. Mas eu vou pegar essa bala de pistola. Então vamos lá. Agora a gente vai por aqui. Deixa eu ver. Essa parte aqui mesmo. Eu preciso correr pra cá, ó. Sai. Aí ele vai pegar a... Ué, você vai ficar atacando granadinha? Então tá. Então eu vou correr por cima de você. Você vai pra cá. E é exatamente isso que eu queria. Nem tanto isso, mas tá. Ok, agora eu vou correr por cima de você. De novo, eu te ia dar facada. Ah, seu gay. Beleza. Pegou. Já desviou. Tranquilo. Ah, beleza. Então o negócio é o seguinte. Eu vou entrar aqui. Porque se eu der a volta nesse negócio, ele vai aparecer. E eu não quero que ele apareça. Isso daqui é bastante importante. Esse spray aqui. Ah, como eu tô sem vida mesmo. Eu já vou usar isso aqui. Bala de escopeta. Dá pra eu pegar só algumas. Eu vou dropar até porque eu definitivamente não tô preocupado com bala de escopeta, cara. Bala de escopeta. Eu tenho muita bala de escopeta, véi. Ok. Aqui tem uma granada que não dá pra pegar. Então eu achei que tivesse mais coisa aqui. Vamos continuar aqui. Aqui é uma das partes mais chatinhas que tem. Aqui eu vou pegar essa erva. E... Droga. Eu não tenho espaço. Tá. A gente vai ter que voltar aqui. É provável que eu tenho que gastar alguma coisa lá em cima. Ou talvez não. Mas enfim. Aqui a gente vai achar um dos pedaços que a gente precisa pra poder continuar. Então eu vou pular isso daqui. É, eu vou precisar dessa erva porque... Cadê? Eita, peste. Ele vai ficar atacando a granada? É isso mesmo? É isso mesmo? O senhor vai ficar atacando a granada em mim? Para de cheirar, cara. Você não vai me acertar. Eu quero que você pule aqui pra baixo. Ou você só vai pular levando dano. É, eu acho que ele só pula levando dano, cara. Senão ele vai ficar atacando um monte de granada. Então tá, cara. Então vem. Cadê? Ah, agora você pula. Ai. Eu achei que ia dar o botão pra poder desviar, velho. Então... Toma, facada. Vem. Desce aqui. A gente pode responder. Mas... Dane-se. Eu não precisava ter respondido. Sai. Isso. Vem aqui. Eu vou dar tio de doze na cara dele mesmo. Dane-se. Cadê ele? Ok. Só dá uns negocinho aqui. Agora dá uma facada. Nossa. Esse lag tá me irritando. Beleza. Ele foi embora. Tá. Ok. Vai aparecer a estátua pra gente poder pegar o negócio. Deixa eu já recarregar. Doze. Não liberou nenhum espaço. Mas... Eu vou precisar liberar espaço de alguma coisa. Vinte balas de pistola aqui. É muito bom isso. Porque eu quero pegar esse negócio aqui. Então o que que eu vou dropar? Eu vou dropar uma... Uma granada mesmo, né? Porque... É uma granada que eu não uso. Apesar de que eu podia ter dropado bala, né? De doze. Mas tem problema. Enfim. É... Eu não uso granada. Então enfim. Dane-se. Ok. Então vamos lá. A gente tem que empurrar isso daqui pro botão. Pro botão que tem ali na frente. Aqui. Aí empurra pra cá. Aí depois só vem pra cá. Empurra. Aí o treco vai abrir. Beleza. Aí agora dá pra poder... Pra eu pegar aquela erva que tá lá embaixo. Muito bem. A gente lida isso aqui. De boa na lagoa. Esse lag tá me irritando, cara. Porque o jogo não tá com lag. O jogo tá tipo a 60 FPS. Mas o lag... O lag é louco. O jogo é louco. Ok. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu vir por aqui... Ele vai tá aqui, ó. Escondido. Tá vendo a sombra dele ali? Aí, ó. Toma! Ah, merda. Tá. Dutinho de faca de boa. É só ficar apertando os botões. Ele vai dar mortal pra trás. Toma, facada. Toma. Toma. Beleza. Já era. Ok. Então aqui... Agora vão tá aparecendo uns robôs inchados. É só eu pular aqui. Pra cá. Um tiro neles. Deixa eu acertar. Acertei. Beleza. Os dois vão tá morrendo. Aí é que eu vou pegar esse daqui. Eu não tenho espaço. Mas eu posso usar. Bala de TMP. Deixa eu já recarregar isso aqui. Aqui. Não. Não. Eu não vou entrar por aqui. Porque se eu entrar por aqui... Não explode, não. Eu vou só esperar um pouco. Que vai vir um robôzinho daqui. Cadê ele? Ali, ó. Esse mesmo que eu quero. Morre. Beleza. Porque se eu não fizesse isso. Ele ia tá aqui na frente. E eu provavelmente ia levar dano. Ele ia tá aqui, ó. Escondido. Aí eu ia levar dano. Com certeza. Ok. Explode isso aqui. Eles vão... Eles vão tá deixando... Às vezes eles deixam bala de magno. Mas é pouco provável. Bala de rifle. Não tem espaço. Então eu não vou pegar. Não deixou nada. Tá, eu não vou te responder, cara. Eu sou um babaca. Ai, droga, 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 droga. Vira, Leon. Vira, Leon. Nossa, cara. Que maldade. Eu esqueci disso. Morre. Eu esqueci desse bichinho que aparece. Ai, ele tá atrás de mim. Nossa, mas que viadinho. Que absurdo isso. Ok. Aqui ele vai fechar. Então mais um negócio aqui pra gente poder combinar. Olha só. Ok. Vamos subir agora. Que a gente tem o último. Dava pra ter passado correndo. E aqui a gente tem a última parte que vamos enfrentar ele. Vamos usar a faca? Vamos. Mas aqui eu vou usar um pouquinho de bala também. Porque essa parte é chatinha. Beleza? Ali tá o último pedaço. Mas antes de eu ir ali pegar. Eu vou pegar os itens que tem aqui. Que é uma bala de magno. No caso, três, né? Mais um item só. É isso que eu quis dizer. E aqui eu já vou usar essa erva. Deixa eu já recarregar. Apesar de não fazer diferença. Mas beleza. Aí ele vai se transformar. A gente vai pegar a última parte. Digo, a penúltima parte. A última tá. A gente pega depois que a gente mata ele. Ele vai ficar com esse bracinho muito doido aí. E a gente vai ter que desviar dele. E eu já vou dar um tiro. Ai, droga. Ele sai. Aí você dá tiro na perna. E vai pra cima dele e dá facada. Ai, errei. Merda. Mas tá, de boa. Tiro. Sai, cara. Aqui é o melhor lugar pra manter a luta, seu viadinho. Porque aqui ele não tem espaço pra quase nada. Então ele vem. Aí dá pra esfaquear ele. Merda. Sai. Sai. Droga. Ai, merda. Tá, tá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, cara. Ele... Nossa, véi. Pera aí. Deixa eu já... Droga. Eu apertei demais. Desviei. Beleza. Sai. Sai. Eu vou dar tiro na cara dele mesmo. Porque é melhor do que ficar com a faca. Pera aí. Se eu encurralar... Nossa, véi. Se eu viadinho... Não mata, não. Não me mata, não. Esse é o único problema de ficar aqui. É porque ele pode te derrubar. Mas aqui é melhor que ele não tem muito espaço pra poder correr. De novo, cara? Mas que saco. Tá, eu vou sair daqui. Porque... Porque, né? Errou. Cadê? Vem, Krauser. Vem. Vem, cara. Vem. Olha só que gay. Mas olha que gay. Vai dar tiro em você mesmo, seu bosta. Tá. Ah. Nossa, que mentira. Vem. Nossa, que mentira. Meu Deus. Que coisa mentirosa. Mas que saco, Krauser. Você tá me enchendo a paciência. Morreu. Peste dos infernos. Beleza. Ok. De boa. De boa. De boa. De boa. Gastei coisa. Gastei muita bala. Gastei 23 balas. Mas é tranquilo. É tranquilo. Ok. Vindo aqui. Problema resolvido. Né? Essa contagem de tempo já era pra ter parado. Mas, na verdade, só para depois que a gente sai. Mas, enfim, galera. A gente já tá bem no final do jogo. Se eu não me engano, deve ter uns 3 vídeos, 4 vídeos. Ok? Porque agora a gente vai pra uma parte... Pra mim, é a pior parte do jogo inteiro. Essa parte é um saco. Fim do capítulo. Então, eu vou salvar. Então, salva aqui. Muito bem. Se eu não me engano, tem um save ali na frente. Não tem? Tem sim. Então, eu vou salvar de novo. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa erva. Beleza. Então, deixa eu salvar... Não, aqui não. Deixa eu salvar aqui mesmo. Ah, galera. Então, é isso aí. Beleza. Eu não sei porque eu falei esse... Mas, enfim. Agora a gente vai ter uma zona de guerra bem chata. Eu gastei bastante coisa, mas não tem problema. Beleza. Então, é isso aí. Valeu. Falou. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever no canal. Deixar o seu comentário. E também me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição. Beleza? Eu vou liberar um espaço aqui recarregando. Liberi um espacinho aí. Então, é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Falou.